Um dos discos divisores de águas dentro da história do metal completou recentemente 30 anos do seu lançamento Cowboys From Hell do Pantera É a respeito dele e de algumas coisas bem curiosas que eu vou falar nesse vídeo Preste atenção Fala Batera, eu sou Ivan Buzic, baterista do Dr. Sin Que batera você é? Nunca fez aula? Está começando absolutamente do zero? Está à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Buzic, curso Bateria, foi feito pensado em vocês todos Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto E como você sabe, o confinamento está acabando e obviamente o desconto Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício Suporte via WhatsApp comigo mesmo Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais Então não desperdice essa oportunidade única Clique agora no link abaixo e vamos juntos pra batera! Meu amigo e minha amiga, recentemente um disco espetacular fez 30 anos Comemorou seu trigésimo aniversário Cowboys From Hell, do Pantera Disco que foi um marco divisório na história do metal Você não acredita? Eu vou falar a respeito disso Antes, é claro, você vai fazer sua inscrição aqui no canal Visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, muito bacanas E eu preciso logo de cara dizer o seguinte, cara Que esse disco, que na verdade é o quinto álbum da carreira do Pantera Eles têm quatro anteriores que não tem nada a ver o som É um som bem farofento, meio hard rock São quatro discos ridículos, não vale nem a pena a gente comentar aqui Mas assim, esse disco, ele representou muito mais do que uma ruptura em relação a esses álbuns anteriores Cowboys From Hell foi um disco que redefiniu Veja bem, ele redefiniu todos os parâmetros de heavy metal que você possa pensar a partir do início dos anos 90 Esse disco aqui foi lançado em 1990 Ele, é... Pra você ter uma ideia, cara Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de uma banda chamada Pantera Lembre-se, nós estávamos numa época que não tinha internet Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a respeito desse grupo Foi numa entrevista do Rob Halford Que ele elogiou muito a banda E depois, lendo outras revistas importadas Ele, toda entrevista dele, cara Ele citava o Pantera, assim, como um grande nome do novo metal Vamos dizer assim E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara Ele deu esse aval E esse aval foi importantíssimo Pra trazer publicidade em nome dos caras Esse disco, ele redefiniu A sonoridade do heavy metal a partir dos anos 90 Não tem a menor sombra de dúvida Inclusive, até mesmo Judas Priest A banda do Rob Halford Foi tremendamente influenciada pelo Pantera Quando o Rob Halford já tinha saído da banda Eles gravaram, por exemplo, o Jugulator Que pra mim é um disco totalmente Pantera Não tem como se dissociar disso Quando eu fiz o Aposto Que Você Não Sabe com o Pantera Eu contei um monte de fatos curiosos A respeito do Cowboys From Hell Que eles tinham sido contratados pela Atco Que era um selo da Atlantic Eles foram, inclusive, contratados pelo Derek Shulman Que era, pra quem não sabe, evidentemente Tinha sido o vocalista de uma das melhores bandas de rock progessivo de todos os tempos Que era o Gentle Giant E ele era um dos diretores da gravadora E ele fez questão de contratar o Pantera Ele achou o Pantera sensacional Eu também tinha dito naquele vídeo, cara Que o disco ia ser produzido pelo Max Norman Que era o cara que tinha trabalhado com Ozzy Mas que depois acabou caindo nas mãos do Terry Date O que eu não contei naquele vídeo, cara É que o Max Norman Ele, além dele beber muito Mas assim, muito, né? Ele tinha um empresário muito mala Que ficou enrolando os caras do Pantera Pra produzir Porque ele tava ganhando tempo Pra que o Max Norman Fosse contratado por uma banda maior Do que o Pantera pra produzir o disco Inclusive, isso acabou acontecendo Porque o Max Norman Ele foi contratado Ele foi contratado pelo Lynch Mob Pra gravar esse disco aqui, ó Wicked Sensation Que era a banda do George Lynch, né? Que tinha saído daquele grupo horroroso Dooken E esse disco aqui Aliás, esse disco aqui É um dos raros discos Daquela cena de farofada Do hard rock americano Esse disco aqui é muito legal É uma exceção Dentro daquela farofada toda Mas isso é um outro assunto Que depois, numa outra hora Eu converso com vocês Com vocês Então O Max Norman acabou Indo produzir o Wicked Sensation E aí Entrou o Terry Date Por quê, cara? Porque os caras do Pantera Tinham ficado De queixo caído Com o som Da produção Que o Terry Date fez Pra um disco do Overkill Chamado The Years of Decay Que foi lançado Se não me engano Em 89 E o Dimebag Da Rel Que era o guitarrista do Pantera O cara tinha ficado Alucinado com o som De guitarra Que o Terry Date Tinha produzido Do Bob Gustafson Que era O guitarrista do Overkill O Dimebag Falou Puta, cara Eu quero algo Muito próximo Desse tipo de som E aí Naquele episódio Do Aposto Que Você Não Sabe Do Pantera Eu falei A respeito Da Cemetery Gates Que veio de uma jam Que a Primal Concrete Slash Foi criada Dentro do estúdio A partir de uma levada Do Vinnie Paul As letras Que viam No dia seguinte Da gravação Das músicas Aliás Pra falar em Vinnie Paul Tem uma história Muito interessante Que eu não contei Naquele vídeo É O Vinnie Paul Ele era um cara Ele era um cara Já meio malaco De estúdio Porque ele frequentava Estúdio de gravação Desde que ele era moleque Porque o pai dele Trabalhava em estúdio Ou tinha um estúdio Se não me engano Não me lembro agora E ele era um cara Muito chato Muito perfeccionista E o Vinnie Paul Ele conseguia matar As baterias dele Tudo assim Nos primeiros takes O Terry Date Chegava e falava assim Vinnie Matou Beleza Só que o Vinnie Paul Ele era tão chato Ele era tão chato Perfeccionista Né Que o que acontece Cara É que ele insistia Em gravar Mais ou menos Uns Dezoito Vinte takes De bateria De cada música Pra depois Escolher Qual o melhor Qual a melhor parte E aí Os caras não tinham Produtos na época Cortavam a fita No estilete Cara O Terry Date Ficou enlouquecido A banda ficou puta Porque eles estavam Perdendo meio que tempo Com aquilo Mas o Vinnie Paul Bateu o pé Falou Não cara Tem que ser perfeito E a bateria do cara Que é realmente perfeita Não tem a sombra de dúvida Então o que o Vinnie Paul Fez cara Ele montou a bateria dele No estúdio Em cima de uma plataforma Tá E embaixo dessa plataforma Ele colocou uma câmera de eco Porque assim Então o que acontece Na hora que ele tocava Cara Essa câmera de eco Era acionada E o sinal Ia Pra mesa Então Por isso que tem Por isso que a bateria dele Tem aquele som Absolutamente Gordo Tem muito disso E também tem um dia Cara Nessa história Que Do nada Assim Um dia O Dimebag Apareceu no estúdio E Começou a dedilhar O riff De Cowboys From Hell Cara O resto da banda Ficou Pasmo O produtor Falou Meu Que que é isso E aí ele falou Ah Isso aqui é um negócio Que eu Tava tocando em casa Aqui Eu trouxe aqui pra vocês E era o riff De Cowboys From Hell E aí toda a música Foi composta A partir desse riff Que era uma coisa Incrível E também Tinha um lance Que ajudou muito O Terry Date Ele tinha a mania De gravar Tudo que a banda Tocava no estúdio Mesmo que fosse Um trechinho Ele botava pra gravar Porque ele Achava que Alguma coisa ali Poderia ser aproveitada Em outras canções E realmente Uma parte Da música Cowboys From Hell Foi acrescentada A esse riff Por uns trechos Que a banda Tinha feito Nesses intervalinhos E aí você tem Evidentemente A capa Que também é uma capa Foi feita uma montagem Tão tosca Que ela chega a ser genial E tem uma História curiosa Essa foto aqui Do Phil Anselmo Pulando Ele realmente Ele pulou De cima De um balcão De um bar Acho que umas 10, 12 vezes Até o fotógrafo Captar A imagem perfeita E é realmente Um disco Como eu disse Que redefiniu Todo o padrão De metal Que veio depois Eu citei o Judas Priest Como influenciado Por esse disco E pelo próprio som Do Pantera No Juggulator Mas cara Todo mundo Se influenciou Pra você ter uma ideia O Slipknot O que era o Slipknot Era uma mistura De Pantera Com Sepultura Sem sombra de dúvida E vou falar uma coisa Pra vocês O Cowboys From Hell É sensacional Mas não é o meu disco Favorito Do Pantera Pra mim É o Vulgar Display of Power Tá Mas isso é uma outra história Né Se eu vou falar em vídeo É uma outra história Tá bom Então meu amigo Minha amiga É isso aí Esse então foi o vídeo A gente tinha que falar A respeito desse disco É importantíssimo Não esquece de fazer A sua inscrição Aqui no canal Não esquece de visitar A nossa loja Que tem uns produtos Muito legais E eu volto Muito em breve Com mais um vídeo Bacana aqui pra vocês Beleza Então um abração Saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho